DJ Filipe, o cobiçado do Pará Alô, Chuzib! Pra começar nosso sete hoje, noite da balena pra elas, eu vou começar, senhor! Eu não quero mais, cansei de chorar E o que, hein? Sentei magoer, foi sem pensar Quem sabe solta a voz? Entreguei demais a esse louco amor Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode acabar Se eu cheio de fogo Eu vou gritar Não adianta Te manda um abraço muito bacana, meu parceiro, Costaria do Pixi E ele que dá valor nessa música, meu irmão E aí, Costela! Não me errei Agora você vai saber o que eu passei DJ Ale Produções Produzindo Tendências do Pará É que não show E bora começando o cobiçado! E meu parceiro, bicho Mark Omeida, tá aí com a gente Ele e minha amiga Musi Elane Lá vem dar todo mundo no circuito Eu sempre me deixou E tão triste estou aqui Eu sempre me deixou E 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 eu sempre me deixou Minha maninha, Milena, Kévia Minha maninha, Milena, Kévia E a todo mundo, Thiaguinho, Cobiçalo E hoje amigo do meu parceiro Bitoca Diretamente de Conaci pra curtir seu aniversário hoje Aqui na quinta mais gostosa de Belém do Pará Ele e todos os convidados, amigos, parceiros Alô Bitoca E hoje aniversário do príncipe do açaí bola O Arlazi e meu parceiro Igor, meu irmão E claro, tudo patrocinado pelo meu amigo Alain Barros da Leta Ué Ele falou, claro Camila Marquezine, a musa Alô Monique Quem gosta dessa é Milena Vou abaixar o som, quero ver soltar a voz comigo O Cássio dos Prazeres E o Magrão aqui na manha Ela só quer brincar de amar Vou separar você de mim E o começado vai tocando Bora Tiago Tormento Aniversário do Murilo Reis Amanhã Na Sertinha Prime Vai ser bagulho doido Todo mundo convidado Camarote reservado E a Sertinha Prime não vai ser a mesma Aniversário do Murilo Reis Vai ser bagulho doido Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim E deixa pra sair com carinho Meu grande parceiro Breno Enibete Sani com a gente no camarote Ele o blogueiro número um do estado do Pará Ceará boxeador E meu amigo Tarumã E a sua esposa Flavinha também tá na área Cadê o C.B. Cadê o C.B., tá aí o C.B.? Eu te vejo em todo lugar Já comei, ainda também tá na área De Alobreno Sempre ao lado Ele falou Nunca vi ter errado, cobiçado Se der errado não estávamos juntos Foi tudo que eu desejei Agora me cuidar Comido para gol Mas eu me esquecerei Como não Meu amigo Marcelo Gerente da Bataclanback A banca que patrocina o cobiçado do Pará Chegando o aniversário do homem Alô, meu empresário Lulinha Na cima, Tailândia Canal Rian Mix e CDs no YouTube Alexandre Christian Ele é sua esposa Renata Sempre ali no cantinho, meu irmão Você mentiu, meu amor E você? Mas não me machucou Não vou ficar te esperando O cobiçado e doidor E doidor Meu amigo Gabriel Paissandu Você Aline Mel Tá na área Meu amigo Vinícius Benagnon Rogério Ribeiro Daiane Silva Também tá todo mundo presente Juan O homem do pescado, Rogério Alô, Agostinho, filho Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Felipe Passos Que você iPhone Passos Nem falou Fechado Manda cobiçado Manda a chave do P Da minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão O David Carvalho Homem que compõe Homem que cria As músicas da Manu Batidão Ah, vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões A primeira que chegou Pro cobiçado Foi tu que mandou Tu sabe És o meu primeiro amor Essa da Manu Feliz estou Quero te encontrar E te namorar Eita, David Carvalho Ah, isso é juro Isso é juro Sou o Fernando Meu Deus De você passar Me apaixonei no teu E aí, meu parceiro Young Não há amor para mim, não Você estava me sentindo Olha o Dereck viaja Diga logo que não Cadê o Alê? Que não gostou de mim Não sente amor por mim E hoje sexta-feira Temos encontro marcado Lá no Vila Prime Localizado Valida Mário Covas Me indicando com a Três Corações É ramar seu amor Certinha Prime Meu irmão Vai ser bagulho doido Todo mundo convidado Quem não sente amor Me fere Me risca de amor E hoje Musa Camila Marquezine E já Me desistou Agora estou sofrendo Bora, Musa A Musa do Flamenguinho Camila Marquezine E meu parceiro Oscar O presidente do Rock Sem Fim Agora estou sofrendo Tá me cobiçado Não consigo te esforçar Está escrito em meu olhar E eu E eu te amo Chapa Missa M&M O nome dela é Michele Miranda Ao lado dele Playboy E como sempre eu digo O Jurunas vai dominar o mundo É um sonho Bora pra cima É o Xinho Cadê o Tião Alô Samuel Henrique Badala O ciclone O furacão do sol O ciclone O furacão do sol O furacão do sol Lindo, lindo, lindo O ciclone O furacão do sol Vai detonando tudo Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Alô Patrick Lobo Prepara aí, meu irmão Doce beijo É a quinta parte do aniversário Doce beijo Doce beijo Doce beijo Quero te amar Barbearia Bebê do corte Quê? Uma honra E detonando Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueça o meu instante Bora tuíra Quero te encontrar Bora tutu É lembrar As nossas loucuras De amor Perdido Sem você Eu estou Será que posso Te ter? Você é Teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor E o gosto Dos teus beijos Valeu pra noite amigo Cássio dos Prazeres Tá aqui comigo Ele falou Eu não perco Uma quinta comissão Meu namorado Essa quinta Meu Deus do céu A minha semana Já começa Diferente Já começa Parece assim Meio que rock doido Meu amor Bora Cássio Um abraço Do cobiçado E banda Tecnologia A nova sensação Do Pará E detonando Um, dois, três Sol, 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 sol Falou Juninho Pop Como tá na casa Ele E meu parceiro Didio É o Didio Pop Futuro DJ Da empresa Pop Vem 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 me abraça Me beija Me ama Me abraça Me Pare E não vá Embora Não me deixa aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou Chorar E o que bebê Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, Monique? Será Se você ainda me ama Olha o Leandrão, meu irmão Na contenção E perdoar Vem, Costalinha Começa e Fim Diz Tu vamos Costalinha Diz O Pico O Tric Sempre Manda a chave do Pico Costalinha Ele falou Quem és Eu vou me lembrar de Chico Quem és tu Me abraça Me beija Me ama O que? Ouça-me Pare E não vá Embora E já que o nosso parceiro Juninho Pop Dá um aquele aplex Aquele abraço pra galera Que tá aqui com a gente Vai, Juninho Qual é o papo, mano? Beleza, meu amigo Começado Primeiro, parabenizar vocês Revolucionar a quinta Em Belém do Pará Onde Todas as pessoas Lindas Que curtem O nosso movimento Parabéns aí, meu amigo DJ Vitor Vitor Parabéns a você Viu, mano? Parabéns, comissado Parabéns ao Cheguinho E Acima de tudo Parabéns Ao Grande Irmão Patrick Lombo Esse cara que eu carreguei no colo E todo mundo sabe disso Alá, Vitor Parabéns a vocês O Rock Doido É Profissional E Claro Eu quero parabenizar O meu irmãozão Cássio Um abraço, Cássio Pra você Em Corací Quem manda É ele É O Homem Subprefeito Lá na Vila Sorriso Um abraço Com todo carinho Ele E a sua Primeiríssima Dama Jordana Onde a gente se encontra Toda a senhora Fora de São Diego Pra você também Aquele forte Abraço Com carinho Viu? O nosso produtor O Tarado Tá aqui também Com a gente Aquele abraço Um Muito Alô, me toca Já posso falar Que dia 3 de maio É o seu aniversário E vai ser O Pop Vamos deixar ele papo Vamos deixar ele papo furado Porque Quem tá no comando É ele O cobiçado do Pará É ele O cobiçado E Claro Meu amigo Tiago Tiago Tormento Ele atormenta A vida das meninas O Alain Vitor também E o seu irmão Aniversário Hoje Parabéns Você atormenta também Pesce de papo Juninho Solta o suco O bi Vou me atragar Seu coração Vamos me lembrar de ti Vira a música Começado Porra Te vivo dentro Dos meus sonhos Te desejo com prazer Prazer na minha Quero pra viver Prazer na rádio Dei uma noite Te encontrei E hoje Estou apaixonada Por você Quando achei Que minha vida Não encontrei Quando achei Estramado com qualidade E seriedade É assim ó As canções Vou se escutar Não me arrependo Eu sei muito Vou sofrer Então em quatro Frases Fico um Pop Som Um Primeiro te digo Que é um pecado Eu não pensar Mais em mim Quem lembra do Pop Dois Segundo que eu não posso Esperar que um dia Eu viva Só pra ti Terceiro Meu sentimento É só teu Mas meu corpo Será de outro Alguém E quatro E quarto Sou o escrava Desse amor Edson Com paixão Com super pop Se você não me quiser Alô Murilo Reis Parabéns a você Quem é o homenageiro O super pop É o comissado E toda a galera E eu me entrego A esse amor Com super pop Os gigantes Do rock doido Os esloagias E aparelhagem Do rock doido Que é É o pop Super pop Não desisto Nunca mais Desse amor Bora deixar de papo Juninho Que a nossa Quinta-feira É rock doido É rock doido É sem embaçamento O rock não para É rock doido É sem embaçamento Bora começar Do começar Brincadeira São amores que vêm São amores que vão O quê? São amores que vêm Que matam Mas chocam o coração Bora começar Um, dois Um, dois Tem solinho Chega lá pra cima Hey Oh Bora comissado Bora comissado Bota na pressão Bora comissado Solta o batidão Solta essa batida Rock doido É pressão Solta essa batida Rock doido É pressão Depressão Depressão Vai começar Um, dois Um, dois Três E... PODES Vai beber Ai meu Deus Eu tô passando mal Tome tremendo tudo No passinho No passinho Eu tô passinho Eu tô Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um albinho No passinho No passinho No passinho No passinho Põe luzinha pra cima E grita Hey Joga Joga Hey Oh Hey Oh Para e doida tudo Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu bocete Ela quer o seu bocete E vai jogando lá pra cima Então vou ter que levar Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Joga a mãozinha pra cima E quem tá solteiro Chega lá pra cima Chega lá pra cima E canta Tomara que ele se leve Pra viajar na casa O que? Lá pra torre E recondi Você sonhou Ei meu amor E faz amor Contigo No pouco de trás O carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Mais do que bebê? Mas deixa de dar um ouvir Quem compôs essa música Meu parceiro Demi de Carvalho Vai bebê Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Ela também já se impressionou Um, dois, três Pipoca Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Bota no serrão No meio do baile Fale Fale que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro clube Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Bota no serrão No meio do baile Fale Fale que depois de um tempo Isso vai mudar Olha o cobiçado Esse moleque vai doidão Quem fica parado Vai levar um tá ligado Quem fica parado Vai levar um tá ligado O cobiçado tá tocando Pra ninguém ficar parado O cobiçado tá tocando Pra ninguém ficar parado Cobiçado, cobiçado Eu quero putaria Eu cansei do cento e cinquenta Bora meu parceiro Que o Thiaguinho Comissado É no caqueado Vai Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Corradeiro na minha xereta Com a tropa do Jeta Corradeiro na minha xereta Com a tropa do Jeta É o pique novo Vai É o pique novo Vai É o pique novo Vai De tanto como a maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma O que? Fique sem foda porra toda Eu vou tacar e toda a mão Fique sem foda porra toda E joga lá pra cima Essa mãozinha lá pra cima Joga lá pra cima Joga Ei Oh Ei Pode Lá vai fogo E detonando tudo Combiçado Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha meu parceiro Rodrigo Tá igual a gente Bora a estrela Se for magrinha Eu me amarro No pique Eu passo mal Naquele pique Eu passo mal Se for magrinha Eu me amarro No pique Eu passo mal Naquele pique Eu passo mal E doido Now this is a story All about how My wife got flipped Turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there E joga a mãozinha pra cima E bati na palminha E bati na palminha E bora combiçado detonando Um, dois, um, dois, três Quem sabe solta a voz comigo Cantando essa música aqui Vai, vai Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá O que? Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dão Bora meu amigo Magno Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece isso, passa Sexta-feira, noite, temerada É putaria É só putaria É só, é só putaria É só putaria É só, é só putaria A parada é putaria A parada é putaria E a parada é putaria Putaria São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Em nome de aplicativo rock doido Você me perdeu e agora chora O que meu amor? Chegou a hora, eu aprendi E o que? Já te esqueci Não quero mais você E aí, doutor? Amor E tô cansada de sofrer Vai doidando tudo Me doida, me doida Me doida Eu sempre brindei meu coração Olha meu parceiro repórter O Elas Costa Tá aqui com a gente Esse já virou da casa, bebê Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares O que? Sedutores Mas sempre tem aquela mulher Que muda tudo, ó Mas veio você Me deixou em segredo Bora Tiaguinho, cobiçado Cobiçado Mas veio você Pra me ensinar E quem sabe solta a voz Que é o amor Um, dois, três E eu Na hora Pelo quê? Mas tudo bem Eu tô aqui na exclusiva Colares Barbershop A top barbearia do Pará Aniversário do Zero Um do Rock Doido Estou dividido Meu amigo Renatine Jote Tá aqui comigo Alô Renatine Bora Renatine Vamos junto Já não sei mais O que é certo Ela é meu amigo Alexandre Sempre ao lado Alô Júnior Castro O homem da milha do Rock Doido Difícil é decidir Quantas coisas E aí Galbino Galbino gosta Galbino gosta Que sabe e canta Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova Boba que não ia dar Agora que vê se você Não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá É ou não é? 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 Tudo muda Dei a volta pra cima Agora não, não dá E sempre nome de R.A. Boutique Duque Gunde E a marca letal é É a marca que veste O DJ do Rock Doido Alô Anderson Não, não, não dá E você, papai Eu vou Eu vou Com Felipe Cobiçado Exclusive, clube Daquele DJ do Cobiçado Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance O nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você Tem outro amor O que? Tá na cara que você nunca me Exclusive, solta a voz comigo Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter Eita cobiçado Manda os carinhas Cara a cara com sucesso Ei, Gobi Um dos maiores empresários Dos shows nacionais Do que a gente fez Nosso amigo Luizinho Nosso amor Você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua amante não dá Chega de brincar comigo Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chuverinho pras meninas ali ó Alô Michelle e Miranda Ele me isolou e avisou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Bora meu parceiro Juan Eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Juan Cruz Homem que comanda o pescado no mesmo peso Você vai ter que rodar Bora pra cima mano Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu E o que papai Gui? Sei que as vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas me assinei Meu teu amor Alô Glaubinho Minha amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Parece Magrão falou Pode tocar até oito Comissado Que amanhã testado Que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela Eu te deixo só E você meu amor? Você não vive O contor De fadas E se não é feito Não, não tô Alô Musa! Canal Roya Mix CDs Você me enganou Me deixou trechir Andrei! Sinto muito não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Nunca acaba aqui no rock doido Aqui no rock doido Sempre parece que tá começando Bebê! Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Alô Glaubinho! Não quis saber É o teu momento Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir O quê? Eu decidi Mais Não vou voltar não Vou sofrer a... E a mulher que nunca traiu Que nunca meteu um chifre Hoje quer viver uma vida mais ou menos Desse jeito Já que decidiu Vai ter que aguentar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh, não Prefiro ser puta do que voltar Você, Manu? Partido Partido! Partido! A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente O quê? Que faz lembrar de nós Alô, bicho Marquinha Almeida Manda um abraço pra ele Ah, ah, ah Quem é o seu nome? Ainda I love you Quem és tu? E eu ainda I love you Vamos lembrar de ti Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando O quê? Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, Manu Bora, cobiçado O bagulho tá doido aqui no palco, meu irmão Muito artista Mas o cobiçado vai tocando daquele jeito Que a galera dá valor De ligação Tá de cobiçado É putaria no complexo Olha na favela de tarde O som no último volume Vou brotar no party mais tarde Vou dar o nosso perfume Vou dar o gobi pra dar uma mulher E aí, professor Luiz Ele tá presídio de Hernani Lombo Daquele jeito Os amigas aqui da penha É o PH Os amigas aqui da penha É a família PH Os amigas aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela E vai mandando E vai mandando tudo É vida rosa que ela quer E não não deixa pra dentro O quê? A formação dos cria É quatro, quatro Vida rosa que ela quer E não não deixa pra dentro A formação dos cria Alô, meu parceiro Olha, formação É 011 Todo mundo no ataque Ah, vagabundo Vai O bonde, bonde foi pra pista E botamos bagulho doido Voltamos com o jipe preto E o corona do novo Voltamos com o jipe preto E o corona do novo O ladrão do jipe preto Corona do novo Alô, minha amiga, nós ainda era o jogo Corola do novo E o chefe manda Nós vai lá pegar de novo Novinha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Joga o tiquinho no calcanhar pra mim Joga o tiquinho no calcanhar pra mim Ai, Leque Fiquei em plinche Agora o mundo é a sala VIP Ela quer a sala VIP? É, sala VIP Então toma sala VIP Que te pega, que te banca Que te banca, patrocina Dessa forma não é o velho da lancha É a cria da plataforma Nós quer poder com nós que é chefe E com bem novinho Banco é silicone e som jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Nós quer poder com nós que é chefe E com bem novinho Banco é silicone e som jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho É putaria com FG Cachorrada com PL É lício que tá tocado Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma, toma, toma Muita que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muita que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? Muita que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? E o cobiçado detonando o nome dele Cobiçado, cobiçado Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fudendo Vai beberta Cobiçado, cobiçado Eu vou cair de trânsito Vou fudendo sem camisinha Hoje eu vou dar Vai Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Superno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Da minha cintura Se eu tô a minha Alô, meu parceiro, tá no mão E aí, Flavinha? Porque eu sou traficante Vai beber Vai sentar no serrão, no meio do Vai rolar, vai rolar E sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vou pular pro canto E o cobiçado vai detonar E eu tava na rua da água De goque de radice Nem me avistou do nada Chegou E tá chegando aí Jackpot E Salina vai ser bagulho doido Da organização Noé de Araújo O Malu E o Erly Costa, bebê Que dia de radice Me avistou do nada Chegou Tos papinhos Acho que eu quero na lábia Pediu pra aceitar E sarra na gocada Sarrando na gocada Dá licença aqui, novinha Você é uma delicinha Peço por favor Alô minha amiga BN, você e o Thiago Tá na área Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode Lucas É o nosso cantor Bora Rodrigo Vem na onda do marzinha Não tô tomando Tá cantando Dançar Curtir Ficar De amor E o que, bebê? Pois quando chega Eu não parar Me sento bem Até vou falar Cada pista cortando De giro Menor te pega Bolado Sai da frente Vai pro canto É a tropa Dois, quatro, quatro 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 Gostaria Dois, quatro, quatro De tanto como a maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um aê O que? Que se for da porra toda Eu vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês E se for da porra Eu vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês O pai tacando agora O papai chegou O papai chegou Vai! O papai chegou O papai chegou Contando os plaques de cem Dentro de um citron Você! Ai nós convida Porque sabe que elas vêm O fio esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça O que? Meu Deus como é bom Ser vida louca Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde Bora Marcelo da Bataclan! Se correr tudo bem Um áudio se entrou Fechado com o cobiçado sempre Pra quem? Pra dar um rolê no mundo Veio o Gabriel da Bert Vibre Chega o tormento Agora é Bert Vibre O louco vai pra caralho Fica muito louco Disposição na rua É dinheiro no mundo Deixa meu amor Deixa meu amor A bandeira é sagrada Eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos Eu não posso cobiçar Não posso conspirar Nem acusar irmão Só fortalecer os caridos Olha o batata é irmão Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo Que vai pro baile dançar E o que? Esquecer os afritos O Costelinha tá lá E entender o sentido Quando o DJ retornar DJ toca bebê No segundo da sexta Esporro da escola Sabadaba de domingo Eu solto o bicho E cheiro Cola No segundo da sexta Esporro da escola Sabadaba de domingo Eu solto o pico E jogo bola Danço com a tranca Danço com a emoção Eu sou o Jonathan E a nova geração Vem Tchujuca lindo Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu quero um rala quente Para de sair Olha meu parceiro Cleido Tá aqui com a gente Gente que eu vou fazer Vem Vem Tchujuca Vem aqui pro seu tigrão Diego Moreira Tá pra assistir na área Vem na cama E te dá muita pressão Vem Tchujuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama E te dá muita pressão Vou mostrar que eu sou tigrão Cássio do prazer Eu vou te dar um papo agora Lama rosa Rainha do funk Poderosa Fugue Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão E balança Donsdoso Rebrando até o chão Ela chega a pisca Quando eu passo Ela vê mamando Sem parar Você Peguei Peguei Ela atrás do caminhão Ela vê me É de Jols Vida louca Polícia eu vou matar Polícia eu vou matar Sim Sangue de guerreiro Eu tô na luta Adeu Oi 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 Desde pequenininho Calma, calma, calma Vai Estamos numa verdadeira família Família É aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído Meu amigo Bruno Amarço Daqui com a gente do Gomes Morte é Lombruno E levantar Vai garoto Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa Se ele é fraco ou sofredor Mas se procura Batata e desamafar Polino Olhe bonde, olhe bonde, olhe bonde, olhe bonde Mas quem tá aqui do meu lado É a cunhada da Manu Batidão Você ia cantar uma dessas Que quer em mim pra leca Cantora de folgada Que quer em mim pra leca Michele Michelle Michelle Helly Day E aí E aí E aí E aí Daqui a pouquinho Ela vai dar uma palhinha Hein Além de tudo Eu vou Falar a verdade É muito bonita Com todo respeito Viu Ponte das Maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar a Karol Vem, vem Vem, vem Vem a Karol Dançando é um esculacho Deita no chão Vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta 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 de cabeça pra baixe Senta, senta de cabeça pra baixe Senta De cabeça pra baixe O que, o que Da cabeça pra baixe Pensa pra baixe Pensa pra baixe Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Bora, Manecos Alento que é Pura a cultura Grupo Verso Na quebradeira pura, olha o olho que ela vai Quadadim, 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 quadadim Vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai Agora eu vou chamar que vai empinotizar você Vem, vem, Taísa, dá um tiro de G3 O que? Conta, prepara e vai Bum, 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 bum Quatro no quarto, no quarto, pelo lado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto, pelo lado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Chama a Taísa, chama a Taísa Faz quadadim de quatro, faz quadadim de quatro, faz quadadim de quatro Faz quadadim de quatro, faz quadadim de quatro Chama a Taísa, chama a Taísa Bora, Michele, daquele jeito Desce na minha pica Desce, desce, desce Michelle e Halineve, gente nossa, parceira Vai ser uma metralha com elas, ninguém se mete Rafaela, Renatinha Pica de perna, voa Tem mulher que não depende de homem, problema delas O brinde é que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de palme, antes, ela e vice-solão Toda delicada, com o salto da labotão O da maçã, no Instagram, lancei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Juta aquelas boas com as boas que eu trouxe Olha o Arnidon Essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Bora, príncipe do açaí Os fatos que foram relatados no beat O GBL Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá doido, eu tô com febre Um salve, assalto é só espumando o Kevin Que sabe, canta, vai Let's go, baby Let's go, baby Não queria erros quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde Não é não, não é não saúde Mulher e muito som Vinho branco para todos O advogado bom Vem Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão, cedo e quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função, mó tabela Escute aí, escute aí Ó, quem tiver solteiro A mulher tiver solteira Tá no momento agora Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto E o Pia é o copiloto Será boxeador E ou mais um combo Tu vai dar pra um Ele falou É o tigrinho Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um E meu genio de Luiz Já falou O último camarote disponível Pra próxima quinta-feira Aqui na Exclusive Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Que eu também amo ele Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E onde é sexta-feira Pego o carro de amigo E entrego só segunda-feira Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso Pra fazer merda comigo O que? Eu sozinho boto minha vida em perigo Eita, pô Vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Que eu também amo ele Batata Blast Tá na iluminação, Batata Blast Na iluminação, Batata Blast No fogo, Tiago Rodrigues E na contenção, ele Alemão Rock Doido Vamo, nigga, daquele jeito Fala agora Tu voltou, tu não voltou Voltei Voltei Avisa lá, avisa lá O cobiçado vai tocar Coque vai quicar Coque vai pedir pra eu voltar Voltei Avisa lá, avisa lá Henrique Badala Mocê, Michele Miranda Coque vai sentar Raul da Chapa Grill Coque vai pedir pra eu voltar Vai Eu tô na área cobiçada Tem nozido, tem nozido, tem nozido Tem nozido, tem nozido Tem nozido, tem nozido Bora no N! Piuí, tic tac, novinha, fita à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tic tac Olha meu parceiro Marcos Soares Ele tá presente hoje, cobiçado daquele J Tiaguinho, cobiçado Alô Tiaguinho, cobiçado Cobiçado! Alô Belri Contra a vida, vem por cima e na chareca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na chareca Toma, toma, toma Bora Tiago, tormento daquele jeito Contra a vida, vem por cima e na chareca Toma, 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 toma Já comprou o último camarote Toma, 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 toma Que estava disponível pra próxima quinta-feira, meu irmão A tua vinheta tá guardada no sample do Juninho Ele toma mais cuidado Que o comando do Aiga, né Juninho? Viu? Não tá lá Juninho, naquele sample? A vinheta do Tiago Tormento Deus do Live Mexa tudo, mas não mexa naquele sample, né Juninho? Até por vir Eu não tenho essa reta guarda que eu tinha antes, viu? Mas Olha o que ele vai fazer! Quem gosta de marcante, queria que jogasse a mãozinha pra cima Quem gosta de marcante de verdade, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver E comece a escutar essa música aqui, ó Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo o que passou Que pena, amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E vamos acertar E nos momentos E depois entro Que eu nunca esqueço Ao som Do nuvem som Com DJ Juninho Moça Esse é problema antigo, essas duas aí A paixão A galera É lá ou aí? Toda vez é isso Vou amar E te ver de novo Não Banda Os Brothers Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Não Foi bom Olha meu parceiro Wagner Tá aí Guajid Bora pra cima Wagner Porque tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E você vai dizer assim pra mim, ó E nos momentos Bora rogerinho Já esqueço Vim Ao som Do nuvem som Pra cima É o Magno E me assustou É musa A paixão Da galera Vou amar você E te ter de novo Mas eu vou tocar uma música aqui Que meu parceiro bicho marca e dá muito valor Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome do meu coração Alô Patrick Lobo, segura aí mano O que vivemos não morreu Raul da Chabagre O Henrique Badala Foi real Sei que tudo aquilo foi real E você diz Você pode me dizer Sei que não é de coração Os parceiros bicho marca Lá do New Age Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Bora roando E fazer feliz Vai garoto Sua paixão é o fogo Queimando o poder Vivo no suporto Como ser um pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Muito louca Louca pra ter você Muito louca Louca pra ter você De volta pra mim Joga a mão pra cima E joga a mão pra cima E bate na palminha Tchá, tchá Canta Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Começou o que baby? Fala pra mim Fala A nossa história de amor Ai cobiçado São amores que vêm São amores que vão São amores que verem Que matam Mas soltam o coração Aquela noite Eu te esperei Sentada Naquele sofá Uma de Vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque E me abre Eu tava chateada Sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece Isso passa Ei mano O vídeo que vira Adilson Hoje é a internet Foi o Adilson Passando a vassoura Naquele dia Na cara do batata Meu irmão Eu posso apagar O que aconteceu E esse sentimento Que a gente Ah cê vergonha Queria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não vou Olha pra mim Olha no meu olho E diz que acabou Segure Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E diz que acabou Segure suas lágrimas E eu Não é amor Eu quero ver Não é amor Eu quero ver Não é amor Você perde o meu amor E o que faz E não sei Então menina Quando eu conto Pois amigo Júnior Alô Júnior Acessor do Igor Normando Vejo o que fazer Não sei Não sei Candidata prefeito de Belém É Júnior A menina A menina Não diz Já cresceu Não consigo gostar De um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Efeitos de paixão De adolescência E eu Se eu olhar pra lua E aí Leandrão Vejo o seu rosto Para Rodrigo Efeitos de paixão Homem do para-estrelha Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Impossível É marcante Cobiçado Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu entendo Mas ficou tanto Para que tem seu rosto ali Tô no fronte Cobiçado Tô no fronte Preciso ouvir O que? Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco E E E que sabe salta a voz comigo agora Já não sei mais Onde que estás Tudo se foi Ô soldade O colega sofreu demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola O que tu fez? Diz pra mim O que? O que? Que eu pensei em ser eterno E o que? O que? O que? O que? O que? Alô Michelle Miranda M&M Chapa Mista Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino de Patrocinadora oficial do Batata Blaster E você vai falar Pois um grande amor Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu 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 E Musa, te dedica agora, Musa! Canal Rianvix CDs. A referência em CDs não para. O quê? Me diga então por que eu menti. Mas? Acho bem e eu te perdoo. O cara separou só as balas, meu irmão! Alô, Ciana! Bora, papai! Mas? Percebi que seu amor por mim acabou. Toda noite, quando eu vou dentro da cama é fria. Eu vou te amar por teu nome. O que aconteceu? E você? Baby, agora entenda por que partiu. E por que se foi assim? Oh yeah! Eu consigo me encontrar. E essa música deu muito valor nela. E toda vez que eu toco aqui no Asclusive, As meninas se dediquem e soltam as mãos. Arruma as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens tudo e um dia eu sonhei. E essa vai de Jack Almeida para Breno Nibete. Quero ser teu ombro amigo. Ah! Ao teu lado, eu me encontrei. Diz! Meu amor, às vezes nós erramos. Na vida, nos iludimos. Mas olha, nós estamos tentando não ligar pro que estão falando. E o nosso restaurante? Quero que tudo seja como antes. Olha, Priscila! Passa as mãos. No mesmo volante. Em direção. Em direção. A lua. Em direção. A lua. E o oferecimento de Mertvive. Alô, meu marceiro Gabriel. Alô, meu marceiro Gabriel. E este é o nome. Retorno, 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 retorno. Com meu coração tão só, eu fico a te procurar. Reconéssimo dessa voz. Que foi assim. General. Vira a música, comissado. Tantos planos eu criei. Pra mim e pra você. E agora você vai. Tá certo, comissado. Tá certo. E por quê? E por quê? É Betvip junto com o Super Pop também. Obrigado, maninho. E o Dijon. Olha o Dijon ali, ó. O você. Giovanni Pop. O engenheiro da Patrícia de Mariduba. Eu tô esquecido. Mas como as águas correm pro mar. Tenho a esperança de você voltar. Bora, comissado detonando. Tudo bem, vou compensar. Tá difícil segurar. Te esconder o que aconteceu. E quem gosta dessa é o meu gerente Marcelo da Bataclan. Sei que às vezes eu jurei. Uma coisa séria, sem mentiras. Mas no acimei, perdeu o amor. Amiga, é minha amante. Meu caso escondido, você... Bataclanabete86. Várias noites a nos amar. O quê? Sei que arrisco o nosso amor. Quando eu me entrego pra ela e te deixo só. Você não vive, eu conto. Olha meu parceiro, Alex, segundo. Está aqui com a gente doidando tudo. Olha lá o Alex. Ele e toda a galera endoidando. Manda aí, me finge. Sucesso. Tá de cobiçado. Tá de cobiçado. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Hoje choro nesse dia que me disse adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor Que aniversário do Alex, meu irmão! Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Parece que o dia Falou, Felipe, passo! Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se... O Ellen Costa, canta aí, ó! Tu não estás Não sei onde andarás Se o amanecer que chega Cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia Cai a noite Sem você Sem você É tudo igual E eu não sei Vai arreando Melody Vai arreando 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 Pode confiar Preparar a bazuca Vamos fazer barulho Bora GDS Explode o bagulho Bota o whisky na mesa Arreio ou de pá Pega o balde de gelo Red Bull pra misturar Hoje eu tô mil grau Tomar gaqueado Tomar gaqueado Hoje eu tô mil grau Hoje eu tô malzão Vendo caqueado Vem fazendo a dancinha Vendo caqueado Vem fazendo a dancinha Tá vindo aí Olha quem tá vindo aí Olha quem tá vindo aí Jama! Jama aí Vem Alô Vem fazendo a dancinha Vem Alô Vem fazendo a dancinha Vem Alô Vem fazendo a dancinha Tô com a ciência Pra ter que te amar O quê? Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se desse jogo Por que vai ficar Pelo amor de Deus Parabéns parceiro ali do Cruz Lindo, lindo, lindo Menino tá com pacote Dentro da mala Com o Teu no Ford Dentro da sala Bico se morde Porque os cara É o caso dos Pracenes Só porque eu sou menor Eu não entro no caís Mano lá no lixinho Faço amor que é uma delícia Mas vai encarar No avião tá preparada No avião tá preparada No avião tá preparada Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Tanto raio que brotou E soca com carinho E soca com carinho Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma! E doido O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer Conte quantas pedras Que tu joga no astral Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio mal Tem um momento adequado Que o destino escolher Eu vou mostrar O que tu planta vai colher Atenção no pensamento Muito útil de falar Você vai ver Vai colher o que plantar A justiça é um deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela Não se usa pra vincar Lá vai fogo Conte quantas pedras Que tu joga no astral Eu vim Te mostrar seu próprio mal Tem um momento adequado Que o destino escolher Eu vou mostrar O que tu planta vai colher Atenção no pensamento Muito útil de falar Você vai ver Vai colher o que plantar A justiça é um deus E o tempo vem mostrar Esse é o nome da emoção É cobiçado rock doido Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo o que? Fala pra ela Fazendo amor Vai cobiçado! Pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu E hoje é aniversário da Gabi, rapaz! Só você não percebeu Tá todo mundo indo aí, não Tô feliz, só falta Essa pulseira Pulseira do palco, né, Magrão? Falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pronto, pra cima, batata! Nádio Sonferi E aí, Vitor Fernandes Pesado demais É o verso, paixão Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Me botar aqui para eu E o pior é que Você nem disfarça Tem maldade na sua cara Vou chegar No talento E aí, Gabi? Aniversário A gruta doida aí, né? Parabéns, viu? Papai do céu, te abençoe sempre Te dê paz, saúde E claro Não hoje, mas assim como todos os dias Seu dia seja maravilhoso De alegria, paz, saúde E que Deus abençoe em você e sua família, viu? Um abraço aqui do cobiçado! E um forte abraço Pra Luane E ela está aqui com a gente O Malu Ramos Aniversário dele hoje Papai do céu, eu tô no rock, cobiçado Eu tô no rock, cobiçado Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez Obrigado, Marlon Tomo juntos, hein? Será que Parabéns, mano? Desde eu participar Galbinho! Um abraço, Eduarda, pra você também Alô, Vitor! Só seja Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua Tá passando em mim É, Conão! Levar a Luane, foi isso, meu Deus? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado E amanhã vamos almoçar tambaqui, rongerinho Na procura Em nome de Juan Pescado Eu tenho um gordo, bem gordo Obrigado, Cássio dos Prazeres Toma cuidado do magrão Ele vai pesado Seria você E a outra Uma filha é sua Isso! Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Dois reais no Pix Seria Um balabarista Querida Eu não te trocaria Me liga o Marcelo Ele que representa a Bata Clemete Ananideua É o gerente número um E claro Chega no aniversário do nosso empresário Lulinha da Bataclan E manda aquele forte abraço Pense o meu grande amigo E claro O nosso supervisor é o Tino Sabe como é Bataclan Bad? Fechado com o cobiçado O cobiçado Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que Podra Escuta No talento No talento Se que tem Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Didio O Alito no camarote Com o olho igual ao meu E a boca sua Já viu? Trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o Alainzinho Pega as tuas coisas Amigo, amigo Amigo, amigo! É como Um combo aqui pro cobiçado Nossas mãos No mesmo Bissolute Ante Seis Red Bulls Em direção Finalizar a noite A noite Jonas Combo 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 A lua Clarion Não vai ter jeito Como eu sempre digo Isso é no riso E eu Alainzinho Simplesmente Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo Que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu honra Amigo E o ar lindo Que eu procurei Marquezine Fim tá tocando DJ Felipe O cobiçado Do Pará Tá bom então Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Clarion Marcelo E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos Cobiçado Caralho O homem que tirou Meu cabaço Rogerinho Pachora do meu xerim Não me ama mais E os blocos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Fica Me perdoa amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Lohan e Araújo Lohan e Araújo Você pra mim Foi o sol Foi uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira Meu bem E só morrer de prazer Casa boa Casa bem marcada Em cartão de tarô Meu amor Por esse amor De cartão Estrada Sobre a mesa É assim Isso que é vida Que o nosso amor nunca vira rotina Isso que é vida Transando todo dia Robinho San Isso que é vida O balé do Robinho San Tá na área Então é close pra elas Isso é vale do deles O balé do Robinho San 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 É um balé do Robinho San E aí, comissado, no finalzinho, a galera reunida aqui, ó, porque eles gostam. Baixa, 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 baixa. Aí tu vai virar assim, ó. A galera dos queixa baixa e o camarote do MP. Néééééeeeeee! Em! Vê! Em! 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 Que já! Em! Preparam aquela sss, assim ó! Com uma pierna que rendirá Veneno de serpientes O Rubens já liberou geral, papai O mestre dos sujos de Belém do Pará Amistíssimo do Elias Carvalho O Thiago Varadins Jó O cobiçado é foda 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 Que venha a chuva Eu vou me lembrar de ti As profundezas Quem é o seu nome? Quem é o seu nome? All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, hey, hey A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste Sete que ditam julgando o réu Sorte o fato que se traz Leva a semente imortais Afastando o céu da terra A benção anti-guerra O negro véu da noite que cai Anda por cima das águas da vida Mas cega a luz Quando os três ex indicarem a estrela O sol entre espada e a cruz O balé do Robinho San Luiz Felipe, o melhor garçom Tô na Esquilo Viva e vai rear um balde aqui pro cobiçado Seja bem-vindo Que guia o povo Ateus vão pro fogo E a vida vai zonho de novo Tô na Esquilo Viva e vai rear um balde aqui pro cobiçado Tô na Esquilo Viva e vai rear um balde aqui pro cobiçado Valeu galera Obrigado a todo mundo que veio pra exclusiva e reta final hoje aqui Obrigado a cada amigo, a cada parceiro que veio pra cá se divertir Valeu galera Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu Deus e amor Hoje é dia de festa E eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu preciso Eu preciso em oração E pedi ao Senhor Que traga de volta De ausência Eu preciso em ouve Eu preciso em oração E pedi ao Senhor